Aqui, de as suas próprias pernas, ninguém, absolutamente ninguém, os convidou. E nenhum, nenhum dos senhores defendidos aqui, preparem suas mãos, porque os seus corpos já nos pertencem, 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 já nos pertencem. E nenhum, nenhum dos senhores defendidos aqui, seja nos pertencem, já nos pertencem, já nos pertencem, já nos pertencem, já nos pertencem. E nenhum, nenhum dos senhores defendidos aqui, seja nos pertencem, já nos pertencem, já nos pertencem, já nos pertencem. E nenhum, nenhum dos senhores defendidos aqui, seja nos pertencem, já nos pertencem. E nenhum, nenhum dos senhores defendidos aqui, seja nos pertencem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí